Bom, deu uma e-mail, então vamos já começar. Eu vou começar com a palestra do professor doutor Valdivino, que tem graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela UFC, fez doutorado aqui mesmo na CAP e é pós-doutor em Ciência da Computação pela University of Nottman, na Inglaterra. Ele também é docente permanente aqui na CAP. Vai falar sobre Hyperheuristics Based on Evolutionary Algorithms and their Applications. Agora eu passo a palavra já para o professor e agradeço a participação. Professor, são 45 minutos de apresentação e depois por 15 minutos vamos ler as perguntas feitas pelo slide. Já pode começar. Consegue todo mundo me ouvir aí certinho? Tranquilo? Beleza. Então, olha só, boa tarde então, né, a audiência aí. Eu vou falar desse assunto para vocês então, que é a questão de Hyperheuristics Baseados em Algorithms Evolutivos, né, tá? No fundo esse trabalho, pessoal, é um trabalho no contexto de otimização, tá? Então essa é uma área bastante tradicional na parte de desenvolvimento de sistemas como um todo, engenharia, etc. Aqui alguns exemplos, tá? A gente pode ver de aplicação nisso, né? Roteamento de veículos, você tem aí uma transportadora, né, tá? E ela tem uma série de caminhões. Então como é que eu faço, então, para eu minimizar o custo, tá? Da minha frota de caminhões em termos de manutenção, em termos de combustível, tá? E com isso entregar a maior quantidade de mercadorias, de produtos possível e maximizar meu lucro, meus lucros, né? Esse é um exemplo bastante clássico. Geria civil, planejamento de obras. Como é que eu faço para minimizar o custo da minha obra em termos de material, em termos de alocação de pessoal e com isso maximizar meu lucro? A indústria automotiva. Vou dar um exemplo depois, tá certo? Projetos de carro, questão de segurança de passageiros, como você faz para minimizar o risco de um acidente. Outro exemplo, né? Aero industrial, aeroespacial, né? Indústria aeroespacial, no caso espacial e aeronáutica. Por exemplo, um avião, topologia da aeronave. Como é que eu faço para ter uma topologia otimizada? Como é que eu faço para minimizar, tá? Questão de consumo de combustível e assim por diante. Então, a área é bastante estudada, importante, tá? E tem diversas formas de você resolver um problema de otimização. As meteorísticas são uma dessas formas. Aqui tem uma definição de lado, que é essa metodologia de busca que coordena uma busca local e estratégia de alto nível, né? Para, no caso, fazer uma busca robusta no espaço de decisão de variáveis. Então, no fundo, no fundo, são abordagens que você tenta resolver o problema de otimização. Ela não vai te dar uma solução que é, no caso, ótima, mas é a melhor possível. E tem diversos tipos de meteorística. Aqui nessa figurinha aí, você tem busca local, você tem, no caso, trajetória e tal. Mas uma das mais famosas são as que se baseiam em populações, particularmente os algoritmos evolutivos, né? Evolutionary algorithms, que são baseados justamente no conceito de populações, tá? E dentro dos algoritmos evolutivos, que tem justamente, não é só algoritmo genético, muita gente pensa que isso é sinônimo, mas não é, tá? Tem programação genética, como você pode ver aqui, tem evolução diferencial e tal, mas o mais famoso dos algoritmos evolutivos, certamente algoritmo genético, que eu não vou entrar muito em detalhes no funcionamento, né? Mas é basicamente isso, a ideia é baseada em população, tá? Seria uma população bem feinha aqui, dessas bonequinhas aqui, e aí você tem um processo de busca, uma série de técnicas de seleção, crossover, que é o casamento, mutação e tal, aí no final você espera obter umas bonequinhas aqui mais bonitinhas, né? População, tá? Então, no fundo, no fundo, você começa com população aleatória e você vai fazendo esse processo de busca de melhores indivíduos, né? Baseado na teoria de evolução, para obter uma população que seja mais interessante. Então, o algoritmo genético é um tipo de algoritmo evolutivo, não é o único, o qual é um tipo de meteorística, não é a única, o algoritmo evolutivo, ele não é a única meteorística, e por sua vez, meteorística é uma forma de você resolver o problema de otimização. Mas existem alguns problemas com as meteorísticas. Um dos mais, que no caso, mais mencionados é a questão de generalização. O que é isso? É você ter uma meteorística que ela possa resolver diversos problemas diferentes, tá? E não somente um tipo de problema particular. E, às vezes, você tem um alto número de parâmetros ou escolha de algoritmos para você, no caso, escolher. E, muitas vezes, você não tem diretivos para isso, né? Por isso que essa moça está desesperada aqui, eu estou colocando o vinagre aqui de lado, porque o vinagre é um exemplo de um produto, de uma solução interessante em termos de generalização. Você pode usar o vinagre para a sua dor de garganta, para limpar a roupa e assim por diante, tá? Então, você tem esses problemas com as meteorísticas. E aí vem, então, a razão das meteorísticas, né? Uma definição que a gente pode dar sobre as meteorísticas é isso, que são técnicas de busca de alto nível, mais alta ainda que as meteorísticas, cujo objetivo é aumentar o nível de generalidade na qual o processo de busca trabalha. E aí uma diferença básica das meteorísticas em relação às meteorísticas é essa, tá? Nas meteorísticas, a busca por melhores soluções, são os indivíduos, tá certo? Da sua população, ela é feita no chamado espaço de variado de decisão. Tem um conjunto de soluções, por exemplo, tá? E que você, no caso, vai ver qual é a melhor. Aqui você faz uma busca no nível de abstração mais alto. Essa busca, ela é feita no espaço de heurísticas, ou em componentes de heurísticas. Então, no fundo, você está subindo o nível de abstração no seu processo, tá? De busca. Lógico que, evidentemente, você faz essa busca no espaço de heurísticas, tá? Heurísticas de baixo nível, mas, naturalmente, você acaba indo para o nível de baixo, vendo quais são as soluções que melhor resolvem esse problema. Mas essa busca, ela não é feita primariamente no espaço de decisão. Ela é feita no nível de abstração mais alto, portanto, no espaço de heurística. E uma das principais características é essa, justamente, a generalização. Essa capacidade de resolver, não somente um tipo de problema de otimização, mas vários tipos de problema, devido a ser nível de abstração mais alto, tá? Então, essa figurinha aí, simplificada, mostra mais ou menos o contexto, né? Você tem uma heurística, que é uma regra geral, uma regra do dedo, né? Road of thumb. A meteorística no nível mais acima de abstração, e a heurística está no nível mais acima ainda. Você tem várias classificações das heurísticas, várias formas de classificar, mas a maneira mais interessante, ou mais, digamos assim, tradicional de classificar, é nessa perspectiva de você ter heurísticos de seleção e de geração. A seleção, o próprio nome está dizendo aí. Eu já tenho um conjunto de, a gente chama de heurísticos de baixo nível, LLH, Low Level heurísticos definidas, e eu vou selecionar no meu processo, justamente, de busca, em um certo momento, uma heurística de baixo nível pode ser executada. Aí ela executa por um determinado número de interações, interações, tá? E eu tenho também as hiperísticas de geração, que nesse caso eu gero heurísticos de baixo nível. Por exemplo, você pode fazer isso com programação genética, tá? Que é outra classe. Essa é a classificação mais tradicional. Nessa apresentação, eu vou focar nas heurísticas e heurísticas de seleção. E basicamente, pessoal, as heurísticas de seleção, elas têm, é basicamente isso aqui, então você percebe aqui que eu tenho heurísticos de baixo nível, tá? A gente vai ver que no nosso caso é o quê? Essas heurísticas de baixo nível são meta-heurísticas, propriamente dito. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, basicamente, dois mecanismos, que é justamente o mecanismo de seleção, como o próprio nome diz, nesse ponto do meu processo de busca. Qual das minhas heurísticas de baixo nível eu vou selecionar para aplicar? E por que eu vou selecionar essa heurística? Então você tem um critério, que é onde tem a inteligência principal da heurística de seleção, você vai lá, seleciona e, no caso, aplica, tá? Mas o que acontece é o seguinte, como aqui no caso nós estamos falando de abordagem baseada em populações, eu vou executar, tá certo? Por exemplo, se eu tenho o total de interações que eu defino da minha busca, que no caso são 500 interações, e eu vou selecionar, tá certo? E eu vou executar cada heurístico de baixo nível por 50 interações, então eu vou ter até 10 heurísticos de baixo nível para ser executado. Primeiro eu seleciono um, executo por 50 interações, depois eu vejo qual é a próxima, e eu vou fazer 50 total, 10. Mas toda vez que eu executo uma LLH, um heurístico de baixo nível, eu vou gerar uma população. Não necessariamente essa população, ela pode ser melhor do que a anterior, do início, antes de você executar a LLH. Usualmente, como isso aqui é baseado, né, algoritmos, nesse caso, que começam com a população, que ela é aleatória, se essa população é aleatória, então, mas dependendo, se essa LLH pode gerar uma solução, uma população que no fundo, no fundo, ela pode ser, tá? Ela pode ser até pior do que a anterior. Então, nesse caso aí, o que acontece? Você tem esse chamado, tá certo? Critério de aceitação, move acceptance, que você pode aceitar ou não a população que você, no caso, gerou. Então, eu seleciono um heurístico de baixo nível, executo por uma quantidade de interações, depois eu vejo, vou aceitar essa população? Posso aceitar ou não, de acordo com algum critério. A maneira mais simples é você aceitar, tá certo? Todo mundo, toda a população, mas nem sempre isso acontece. Eu vou mencionar brevemente duas heurísticas de seleção, tá? E algumas aplicações. Essa aqui é uma clássica, chama-se choice function, em que as LLHs são justamente moeias, né? Multi-objective, evolutionary, algorithms, completos. Ou seja, elas são meta-heurísticas propriamente ditas, completas, né? Então, nesse caso desse choice function, desse paper que está aqui embaixo, a gente tem três LLHs, NSGA2, SPA2 e MOGA, que são algoritmos clássicos aí. Mas no nosso caso, nos resultados que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente substituiu o MOGA pelo IBEA, que é um outro algoritmo, uma MOEA, né? Clássico, um multi-objective evolution algoritmo clássico, mas que tem resultados mais interessantes do que o MOGA, tá? E a heurística de seleção, justamente dessa hiper-heurística de seleção, ela é baseada num esquema de ranqueamento duplo e usa quatro indicadores de qualidade. Aqui estão os indicadores embaixo para vocês terem uma ideia. O que é, o que é que são esses indicadores de qualidade? São medidas para você ver se a sua população, ela é, quão boa é a sua população. Então, no fundo, você tem, por exemplo, dois algoritmos de otimização, você, no caso, você gerou uma população de um, população devido à outra. Qual das duas é melhor? Então, você usa esses indicadores de qualidade. Eu vou mencionar brevemente só um dos mais famosos, que é o tal do hiper-volume, né? Eu estou assumindo aqui que eu tenho dois objetivos para minimizar, problema de minimização, tá? Então, eu tenho aqui o F1 e o F2, eu quero minimizar dois objetivos. Isso aqui está no espaço objetivo que a gente chama. Então, você percebe que aqui eu tenho as minhas, os elementos da minha, da minha fronteira de solução, os elementos da minha população. Então, você percebe que esses elementos aqui, ele, você tem como calcular um volume em relação a um ponto de referência, que é o pior ponto possível dentro desse problema de otimização que você tem. Então, você define esse ponto, tá? E uma vez da sua solução, que você tem a sua solução, você calcula esse volume. F1, quanto maior esse volume, melhor significa dizer que as suas soluções já dominam mais as outras. Por exemplo, se isso aqui fosse três fronteiras de solução, tá? E três algoritmos diferentes, essa F1 é melhor do que F2, porque é melhor do que F3. Porque eu estou minimizando, eu tenho um ponto de referência que está bem aqui, que não está sendo mostrado na figura. Mas essa aqui, ela tem um volume maior, porque elas dominam as outras soluções de F2 e F3. Supondo que esse é um problema de dois objetivos que eu tenho que minimizar. Tá certo? Então, esse é um dos indicadores de qualidade que demonstra quão bom é a sua população. Então, brevemente falando sobre a questão de como essa hiperseleção funciona. Então, você tem aí os quatro indicadores de qualidade, tá? O primeiro esquema de ranqueamento. Então, o que acontece? Essa setinha significa dizer que, dependendo do indicador, quanto menor o valor, por exemplo, o esforço do algoritmo, quanto menor, melhor. Mas o SSC, que é um outro nome do hipervolume, quanto maior, melhor. Então, você tem valores, né? Eu tenho três LLHs aqui, três heurísticas de baixo nível, H1, H2, H3. Aí eu faço um ranqueamento. Eu vejo, olha, por exemplo, se for o SSC, quanto maior, melhor. Então, a posição, a primeira posição aqui é o H2, está aqui o 1, está vendo? Em segundo lugar vem o H1 e em terceiro vem o H3. Pronto. Aí eu faço isso para cada um dos indicadores. Depois disso, eu conto, essa moçada aqui. Por exemplo, o H1, está certo? Ele foi o melhor em dois indicadores, no RNI e no UD, que é a distribuição uniforme. O H2 foi em três. E o H3 não foi melhor em nenhum. Aí, uma vez que você faz isso, você gera um novo rank, né? Porque aqui, ó, em primeiro lugar é o H2, porque no caso ele é o que teve maior frequência de melhor rank dos indicadores. Depois o H1 e depois o 3. Aí, com isso, você gera, está certo? Um fator F1. Esse F1, então, você tem uma fórmula única definida, está certo? Em que você pode, então, calcular por esse aqui, 2 vezes N mais 1, marquamento da frequência, mais o RNI. Aí, o seu valor de choice function, ou seja, cada uma das eurísticas de baixo nível, 1, 2 e 3, vai ter o valor de choice function, né? Função de escolha. Ele é dado por essa fórmula aqui, alfa F1, esse F1 você obteve aqui, mais um F2. Esse alfa é um parâmetro que você tem que sintonizar, tá? E aqui, esse termo dessa fórmula final, ele é dito se relacionar com o que a gente chama de exploitation. Exploitation é isso, né? É aquele negócio, em time que está vencendo, ninguém mexe, né? Ou seja, dentro do seu processo de seleção, sempre as LLHs de, no caso, que estão sendo as melhores, que têm o melhor valor de F1, tá? Vão ser selecionadas. Mas, o F2 é o que a gente chama de exploration. Exploitation é um fator que depende da última vez que você chamou uma certa LLH. Porque pode acontecer de você somente selecionar uma mesma LLH no seu processo. Tudo bem, ela está sendo melhor, mas às vezes você está no mínimo local. Então, às vezes, mesmo que essa LLH, por exemplo, que seja aí o H2 que for melhor, está sempre no meu processo de seleção sendo a melhor, pode ser que eu tenha no mínimo local, no mínimo global. Então, é interessante eu dar o exploration, dar uma chance para um povo que está aí fora para eu sair desse mínimo local, certo? E aí, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é justamente o trabalho que eu fiz no ano passado no meu postdoc, que é essa chamada H-Rise Family. H-Rise Family, a motivação para o desenvolvimento dela é que, usualmente, as hiperuristas de seleção, elas têm apenas um único método de seleção e apenas uma única abordagem de aceitação das populações que foram geradas em um certo momento do processo de busca por algum LLH. Usualmente, é isso. Eu tenho apenas, eu posso ter até mais do que o mecanismo, técnicas relacionadas ao mecanismo de seleção, mas, usualmente, eu só tenho um método de aceitação. Ou eu posso ter vários métodos de aceitação, mas eu só tenho, usualmente, um método de seleção. Então, a gente tentou fazer um trabalho que pudesse contemplar as duas coisas, né? E, além disso, a maioria dos estudos, né, é o que a gente chama de single point, né, de seleção, tá? É que a gente está usando uma abordagem baseada em população, que é mais interessante. Tem um artigo que está submetido para uma revista, que está na segunda revisão, tá? Mas está na minha página pessoal, quem quiser olhar, eu tenho o direito a colocar, porque a revista permite. No caso, está lá para quem quiser ter mais detalhes. As principais características dessa H-Rise Family é justamente o método de seleção de heurística robusta, que é baseado em aprendizado por reforço, mas políticas para exploitation, exploration, né, são esses conceitos que a gente mencionou abaixo. Mas perceba que esse exploitation e exploration aqui, ele é no nível do mecanismo de seleção de heurística, né? Não é no nível do mecanismo de seleção de indivíduos, né? De soluções que está mais abaixo. Tá? Exploitation e exploration. Eu propus também aí um abordagem de aceitação hierárquica, portanto, eu tenho dois métodos de aceitação, o primeiro chamado Only Improving, em que eu só aceito a população se ela melhorar o hipervolume em relação à última população aceita. E depois eu tenho a chamada de decisão em grupo. Eu tenho três métodos, técnicas, métodos de decisão para aceitar a população ou não. Um é um classe chamado GDA, e eu propus dois novos que a gente chama de Qualified Data Acceptance e Min Qualified Data Acceptance, certo? Então, quer dizer, no fundo é o seguinte. Ah, tudo bem, eu selecionei uma LLH, que no meu caso vai ser uma moel, uma metodologica completa, e eu girei uma população. Então, ela tem que passar por dois critérios para poder a população ser aceita e ainda ser considerada no processo de busca, né? Existe também um mecanismo de controle dinâmico, né? Que a gente, usualmente, em período de seleção, se você tem, por exemplo, mil iterações, tá? Eu vou definir, olha, eu vou executar cada LLH por 50 interações, isso é fixo, né? Na verdade, eu propus um mecanismo que é dinâmico, e que essa quantidade de interações que uma LLH selecionada deve executada varia, e também propus um novo indicador de qualidade, chamado Relative Performance por Objeto, tá? Aí, basicamente, foram derivadas três hipereurísticas, né? Tem aí esse hyper-risk, based on reinforcement learning balanced Euristic Selection Group Decision Acceptance, ITRISE, que no caso, ela tem duas regras, que é justamente as regras de aceitação de população. Uma é a responsabilidade, que é o R, que no fundo, basta que um dos três métodos de aceitação diga assim, olha, eu banco essa população, ela é boa. Basta que um deles diga isso. E tem o Majority, que aí seria mais uma questão democrática, né? Que no caso, eu tenho três métodos, pelo menos dois tem que aceitar a população. Então, a terceira versão, que é mais simplificada, que no fundo, no fundo, o método de seleção é aleatório, ele não é aquele, baseado por reforço, nem políticas, tá? E também, eu continuo tendo os métodos de aceitação, mas eu escolho aleatoriamente um método de aceitação. Não tenho mais uma regra dessa, né? Isso aqui, brevemente falando, aí não vou entrar muito em detalhe, mas é como é, digamos, seria um diagrama de atividades que mostra aí, tá certo? As principais atividades da family. As três hiperuristas foram desenvolvidas no mesmo estrutura, no mesmo framework, né? Então, você tem a inicialização, aí no fundo eu tenho um processo de seleção, que no caso é baseado primeiro em Rullet Wheel, que é aquela roleta russa, né? Para o RRM e o RR, ou se for a random, o HRMA é justamente aleatório, aí eu aplico esse mecanismo de balanceamento, exploitation, exploration, somente para o 8-Rise EMR, aí a aplicação da estratégia de interações não uniformes acontece, no caso, para todas as três hiperuristas, executo, aí tem uma população, eu vejo se eu vou aceitar, se eu não aceitar pelo hipervolume, aí eu já volto para cá, tá? Se eu aceitar, eu vou para o meu segundo nível de aceitação, para eu garantir que, olha, quando a população for aceita, é porque realmente ela é boa. Que aí, dependendo das três hiperuristas lá, o HR, o 8-Rise EMR e o R, é aquelas regras que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, e o RMA é aleatório. E aqui eu tenho o aprendizado por reforço, onde eu aplico para as 8-Rise EMR. Então, a moral da história é que a gente acabou propondo três hiperuristas de seleção, baseado nesses princípios gerais aí. Tá legal? A gente, no caso, fez uma avaliação disso aí, considerando a quatro problemas de benchmark. Benchmark é o próprio nome diz, né? Isso é um problema teórico, tá? Bastante clássicos. Tá certo? Então, são quatro problemas de benchmark, e no caso, eu tenho 24 instâncias de problema. Então, eu tenho o DTLZ, que é um benchmark famoso, tá? Eu tenho, no caso, cada uma das instâncias de problema tem três objetivos, tá? Tem o WFG, que é outro, então nós usamos nove instâncias de problemas, que cada um tem três objetivos. Usamos o constraint, né? Que é com restrição DTLZ, que no caso, você pode colocar algumas restrições no seu problema teórico, que fica mais difícil você encontrar a melhor solução, né? De você obter a melhor solução, solution set, a sua população, de forma que ela esteja mais próxima possível da True Pareto Front, né? Que é a solução ideal, ótima. Então, eu tenho três instâncias de problemas e três objetivos cada uma. E eu peguei cinco instâncias de problemas desse benchmark. Esse SEC é um congresso bastante popular em computação evolutiva, bastante famoso. Eu peguei cinco instâncias de problemas com dois objetivos, que nesse caso não são, não tem restrições. Isso para o benchmark, mas nós aplicamos também em quatro problemas reais. Nesse caso, um total de em 15 instâncias de problema, né? Esse primeiro, vou falar isso aqui, que é justamente o verco, o crash-worthness. Eu tive quatro instâncias de problemas, sendo que a primeira, que é a principal, ela tem três objetivos e as outras são variação, combinação de objetivos, não tem menos objetivos. Eu tenho um problema aqui na parte de planejamento de recursos de água, né? Essa parte de planejamento de recursos hídricos. Aqui, no caso, nós temos cinco instâncias de problemas em que a principal tem cinco objetivos. Um outro problema aqui na área automotiva, que é justamente, também se relaciona, tem o mesmo objetivo desse verco, o crash-worthness, mas só que nesse caso aqui eu tenho restrições. O problema principal tem três, eu tenho três instâncias de problemas e o principal tem três objetivos. E um que é uma aplicação que aí, aqui do projeto que eu já trabalhei, tá certo? A parte de comunicação na área espacial, são três instâncias de problemas e a principal tem três objetivos. Então, no total, eu tenho oito problemas e trinta e nove instâncias de problemas, trinta e nove instâncias de casos. Brevemente falando de dois problemas, o primeiro desse é esse do verco crash-worthness, então é isso, né? É de uma automotiva. Esse tal de verco crash-worthness é isso, é a habilidade, tá certo? É a habilidade estrutural do veículo para se deformar de maneira plástica, né? E mesmo assim, manter espaço suficiente, né? Para os seus ocupantes, de forma que, no caso, você possa amenizar o impacto de um acidente. Tá? Então, aqui no caso, desse problema aqui, lógico, tem um carro sendo um acidente frontal aqui, eu tenho três funções de objetivo para minimizar, que é o peso do carro, as características de aceleração, que é tudo isso, quanto menor, melhor, e esse chamado intrusão de toborro. O toborro está aqui embaixo, está vendo? É, no caso, justamente essa questão de você, o quanto o carro afunda, né? Está certo? Você quer minimizar essa intrusão para que você não possa, justamente, por exemplo, pegar ali nos pés do passageiro. Então, eu tenho que minimizar essas três funções. Então, esse é um dos exemplos reais que a gente aplicou. Tá legal? Um outro exemplo, que foi esse exemplo aqui de um projeto que eu já trabalhei, já fui gerente dele, que é um projeto aqui da Coordenação de Ciências Espaçais e Atmosféricas, que é um projeto de um balão chamado Proto Mirax. Ainda existe alguns desenvolvimentos desse projeto, acredito eu, tá? Mas a ideia, basicamente, é você ter aqui um balão, está vendo? E aqui eu tenho um instrumento, que não é ele, aqui é um instrumento, o japonês, e aí a gente alça esse instrumento aqui no balão, isso aí vai usualmente a 40, 42 quilômetros de altitude, tá? E no caso, esse faz algumas observações aí, tá certo, do espaço. No caso aqui, é uma versão que tinha do projeto, né, design do projeto, eu tenho aqui uma câmera de raio-x, você tem vários sistemas de computação e a ideia é você, no caso, apontar essa câmera para algumas estrelas no centro da galáxia, tá? Aqui você pode ver uma representação da arquitetura em termos de computação, então eu tenho vários subsistemas, tá? Isso aqui é X-X-RC, é câmera de raio-x, isso aqui é controle de atitude do balão, para que você mantenha a atitude dele, para ele não ficar todo o tempo girando aleatoriamente, isso aqui é gestão de bordo, BDH, isso aqui é TS, FCTS, telecomunicações. Então aqui eu estou no espaço, eu tenho vários níveis de comunicação, e aqui eu tenho estação de solo, né? É uma aplicação em tempo real. Então no fundo, no fundo, o problema aqui que em providências anteriores, tá? A gente tinha um atraso muito grande, você tem um dado que está armazenado aqui a bordo, esse OBDH, ele mesmo tempo, ao mesmo tempo ele é mandado em tempo real, armazena e manda em tempo real para a estação de solo, tá? E naturalmente começa uma aplicação em tempo real, o que acontece é que eu quero ter o mínimo de delay dessa informação que está armazenada em tempo real, lá a bordo até que eu vejo na administração de solo, que isso é um monitoramento de tempo real. Aí teve um projeto anterior a esse que esse atraso chegava a ser de uma hora, ou seja, armazenava, pegava uma informação lá, que podia ser justamente um foto de raio-x, colocava na memória a bordo, no segmento espacial, uma hora depois ele aparecia em solo. Então isso é complicado para uma missão que tem, dependendo, no nosso caso aqui, de 10 a 25 horas, tá? Então esse problema eu já tinha resolvido usando métodos formais, mas nesse caso eu reformulei o problema para esse projeto para que a gente possa trabalhar com o problema usando a teoria de otimização, né? Então no fundo, no fundo eu quero minimizar a minha comunicação o tempo total para transmitir os dados científicos, nada mais é do que os dados que você pega, que no caso representam as informações, tá? Dos fotos de raio-x que as estrelas emitem, eu tenho que minimizar esse tempo total, que aí depende de atraso de propagação, tá certo? Atraso de transmissão, e etc. O tempo total de dados de house keeping, house keeping é como se fosse, que mostra o log, né? É como se fosse o estado do sistema, dos vários subsistemas, mas ao mesmo tempo eu tenho que maximizar a quantidade de dados transmitidos, eu quero que o atraso seja o menor possível, mas eu quero maximizar essa quantidade de dados transmitidos, tá ok? Então esse é um exemplinho aí da área espacial que a gente trabalhou com isso aí. Então na nossa avaliação experimental, a nossa LLH são esses três algoritmos aí, NSGA2 e BASPA2, que são algoritmos evolutivos, né? Bastante clássicos, né? Os mecanismos de seleção são diferentes desses algoritmos, né? Então a ideia é que a gente comparar a H-Rise family, ou seja, a H-Rise R, que é o Responsibility M, que é o Majority RMA, contra três hipeurísticas. Essa aqui, a H-Rile, para ser muito franca, era a minha principal concorrente, porque essa é uma abordagem bastante interessante, recentemente publicada, uma revista de muito boa reputação, tá? Pelo grupo lá do meu supervisor, lá na Inglaterra, tá? E aí é mais, precisava mais tempo para explicar. É bastante interessante, aquela tal de choice function, que eu mostrei para vocês anteriormente, uma bastante simples, que a gente sempre compara, em que o mecanismo de seleção, ele é aleatório, e o mecanismo de aceitação das populações é algum, ou seja, tudo que você gera, você aceita, tá? E as próprias meteorísticas rodadas isoladamente, o MSGE2, o IBEL e o SPA2. Tá? Então, fazendo a comparação das três hipeurísticas que nós propomos, com essas seis outras abordagens de otimização. Tá? Aí, no caso, pessoal, o que acontece aí? Nas comparações, tá certo aqui? Então, eu comparei com dois indicadores de qualidade, que aí eu não vou explicar muito os conceitos, mas no artigo, vocês podem ver lá, que um é o hipervolume normalizado, tá certo? Que a gente considera uma análise que a gente chama de cross-dominio, que aqui é uma análise que justamente é isso, como o objetivo é você ver a questão de generalização, então você pode fazer, e a gente até já fez isso em outros trabalhos, uma análise, digamos assim, para esse problema eu vou comparar o algoritmo A com B, mas na verdade, para cada distância de problema separadamente, comparo A com B com cada distância de problema, não, eu faço uma análise chamada cross-dominio, em que eu faço análise de todos os 39 problemas, eu tiro média de média, e tal, e assim por diante. E eu uso esse conceito de hipervolume normalizado, e aí, só colocando aqui o resultado, que é o que interessa, a H-RISE-R, foi a que teve o melhor desempenho, em segundo foi a M, em terceiro a H-RMA, que são as três que eu propus, depois veio a HILA, e em quinto lugar veio o NSG-A2, está certo, que seria uma meta-heurística, então isso foi o resultado de acordo com o hipervolume normalizado. De acordo com outro indicador de qualidade, que é o Epsilon Indicator, que é um indicador que a gente disse que é de convergência, usando o mesmo conceito em análise de cloro domínico, a questão não é se ele é melhor de acordo com uma instância de problema, com todas as 39, calculando médias, de médias, tal, 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 então a R foi a melhor de novo, já que nesse caso a HILA foi a segunda, o H-RISE-M, que é o Majority, foi a terceira, a H-RMA foi a quarta, o NSG-A2 foi a quinta. Então eu acho que foram resultados bastante interessantes, está certo? É lógico, nem todas as instâncias de problemas, as minhas abordagens foram melhores, tem alguns casos que a H-RISE-M foi literalmente melhor, está certo? De acordo com esses indicadores, mas no caso eu acho que foram resultados assim promissores. Isso aqui é só para mostrar, ela também teve resultados que no caso não foram promissores, como eu falei, mas para um problema teórico, que é o DTLZ3, tem três objetivos, isso aqui é o True Pareto Front, isso aqui é o espaço objetivo, ou seja, isso aqui é onde eu queria chegar, isso aqui é um problema teórico. Então os autores dão para você, olha, isso aqui é a minha True Pareto Front, é a solução ótima, é isso que você quer chegar, né? Então isso aqui é o resultado de um trial, de uma execução apenas, certo? Da H-RISE-R, Responsibility, você mostra que ela meio que se parece, quanto mais próximo disso aqui, melhor. Isso aqui é um trial da H-RISE-M, então está certo também, está meio no jeitão lá, mas perceba que a H-RISE-R aqui, parece que eu tenho só três, quatro pontos aqui, mas na verdade é porque eu tenho vários pontos aqui em que o valor em um dos objetivos é muito alto, e os outros dois são muito baixos, né? Então é que tem muitos pontos sobrepostos um sobre o outro, mas demonstrando que ela não teve um desempenho muito bom aqui, tá? Isso aqui é um desempenho bom, um problema real, que é aquele da área espacial que eu propus lá, isso aqui é o que a gente chama de True Não Pareto Front, que no fundo, no fundo, pessoal, como o problema é real, eu não sei de fato qual é a minha fronteira de pareto ótima, né? A True Pareto Front, que é a solução ótima, né? Então tem um mecanismo que a gente calcula isso de acordo de maneira relativa, né? Eu pego, executo todos os algoritmos, jogo as populações dele lá, retiro as soluções não dominadas, não repetidas, então isso aí é a minha True Não Pareto Front, mas no fundo, eu quero chegar nisso aqui, né? Então perceba que para esse problema, que é o primeiro lá, tem três objetivos lá do Space Applications, o Heise também teve um comportamento bom aqui, também o M, mas o Healer também não foi muito bom. Tá legal? Mas lógico, tem outros problemas que você pode ver lá no artigo, em que no caso, você tem um desempenho melhor, por exemplo, da HH Ryla, melhor do que as empresas que eu propus. Eu acho que todos vocês conhecem essa série, imagino eu, Stranger Things, Netflix, né? Aí eu estou propondo, talvez propor, pensando em propor uma série para o Netflix que é o Stranger Fronts, tá certo? Que no fundo, no fundo, são algumas fronteiras, tá? Algumas fronteiras dos problemas que eu tratei. Então isso aqui é do Verka, o Crash Wolf, um com três objetivos, esse negócio parece aqui um, parece uma arma aqui, né? Tá certo? Um carro. Perceba que isso aqui é um problema interessante, porque você tem descontinuidades aqui, ó, na sua solução que você tem que procurar, tá certo? Então isso é interessante. Você tem isso aqui do WFG1, que parece aqui um pássaro voando, Você tem que ter uma solução para encontrar isso aí. Isso aqui que parece uma onda, né? São três de cinco objetivos do Water Resource Planning, tá? E assim por diante, né? Então, é a Stranger Fronts, eles vão desafiar a sua pesquisa violentamente, tá legal? Para concluir essa apresentação, pessoal, eu tenho justamente trabalhado no contexto da questão de unir a teoria de otimização com a área que eu pesquiso já há bastante tempo, que é a área de teste de software, tá? Então, existe um campo chamado Search Based Software Test, que nada mais é do que a gente formula o problema de testar um produto de software, cujo objetivo é você encontrar defeitos nele para melhorar a qualidade e evitar que você tenha acidentes graves, por exemplo, como a gente vê aí, tá certo? Na indústria aeronáutica, evitar que você publique informações, dados errados, tá certo? Da sua pesquisa, o objetivo é esse, você agregar valor ao produto, você formula esse problema como problema de otimização, tá? E a ideia, basicamente, que os objetivos de testes, eles se assemelham a funções objetivas, que você pode minimizar e maximizar. Então, justamente, já existe também desenvolvimento disso aí, tem um aluno trabalhando com isso e eu mesmo trabalhando, que é uma área que eu tenho bastante interesse, tá? Eu agradeço ao INPE, particularmente em relação ao pós-doc ano passado, o INPE, me permitiria a FAPES que financiou pela Bolsa, e a Universidade de Norte na Inglaterra, legal? Aqui está a minha página pessoal, tá certo? Não sei se tem alguém que está sendo, que tem algum aluno de graduação, mas, enfim, tem minha página pessoal aqui, tá certo? Com as publicações, tá? E, para quem quiser saber o tipo de pesquisa que eu tenho feito, né? Quiser interessar e trabalhar, fazer uma pesquisa conjunta no futuro, naturalmente, acho que todo mundo aqui sabe, as inscrições estão abertas aqui na pós-graduação, então, estou só, no caso, ressaltando isso aí. Tá ok, então, pessoal? Está meu e-mail aqui, para quem quiser, estou aberto a perguntas para quem tiver interesse. Tá certo, muito obrigado, vou começar, então, a dar uma lida nas perguntas aqui, por ordem de popularidade do slide. A primeira pergunta é do Yuri Domaradsky, mestrado da CAP do INPE, e ele pergunta, qual a grande vantagem da utilização da hiperheurística tentar minimizar os impactos de um acidente de carro? A questão é o seguinte, esse slide aí, está certo? Não sei se você está vendo aqui a minha tela, eu vou compartilhar a tela de novo, para poder, para poder, então, é desse slide aqui, certo? Então, é o seguinte, é que no fundo, é a questão de você chegar e resolver um problema de otimização, tá? Você minimizar essas três características significa dizer que você está dando uma maior habilidade ao veículo, tá certo? Ao veículo e ele proteger melhor os passageiros quando você tem um acidente de carro, é isso. Aí você pode utilizar qualquer meta de otimização para isso, você pode usar as meteoristas, você pode usar as meteoristas, você pode usar os chamados exact solvers, que são soluções exatas para isso, ou seja, a hiperheurística, a vantagem dela é aquilo que eu falei no início, é essa característica de generalização, dela obter, isso é o famoso claim dos supporters, dela obter, tá certo, bom desempenho e não somente um tipo de problema, você vê no caso eu apliquei o trabalho em outro tipo de problema diferente, então essa famosa generalização, é isso, mas no fundo isso é uma abordagem de otimização, tá? Que no caso tem essas vantagens em relação a meteoristas, você pode resolver esse problema, qualquer problema desse aqui, do crash-worthness com o meteorista, tanto que eu usei meteoristas para resolver também, mas é questão de você ter uma solução melhor. Ok? Tá certo, deu pra entender bem. A outra pergunta é da Andresa Serra, da Computação do Instituto Federal do Sul de Minas, e ela pergunta qual a principal diferença entre as hiperheurísticas e as heurísticas comuns? a principal diferença dela é aquilo que eu falei, é no mecanismo de, em relação ao mecanismo de busca, tá certo? Tá nesse slide aqui, olha só. Tá nesse slide aqui, tá vendo? O que acontece aqui? Nas meteorísticas, né, eu vou colocar aqui, nas meteorísticas, olha, o que acontece é que você faz essa busca de indivíduos, baseada em populações, aquele exemplo lá que eu coloquei, né, tá certo? Você começou aqui naquele exemplo lá do algoritmo genético, você colocou aqui essas bonequinhas aqui, foi gerada aleatoriamente, então eu vou ver essas bonequinhas de acordo com o mecanismo de seleção, tá certo? Eu vou, olha, peraí, eu tenho, imagina que eu tenho 100 bonequinhas, tá certo? Mas eu quero apenas, tá certo? A princípio, tá? Selecionar 25 dessas 100. Então o que é que eu faço? então tá bom, então eu vou pegar uma maneira mais tradicional, binary tournament, eu vou pegar duas em duas, pego duas, aí eu tenho justamente esse fitness assignment que é dado pelas funções objetivas, aí eu vou dizer, olha, peraí, dessas duas aqui, essa aqui é melhor, aí eu seleciono essa e descarto a outra, entendeu? Aí com isso aí, eu vou tendo, no caso, eu faço isso, depois eu posso fazer isso de novo para obter 25 no total, mas eu faço essa busca, entendeu? Em relação às soluções da minha população, é aqui que eu faço, essa minha busca é feita aqui. Nas teorísticas, eu não faço a busca em termos dos elementos da população, eu faço a busca em termos de um conjunto de heurísticas, no caso de seleção, de baixo nível, tá certo? Que no caso, eu vou selecionar das três, qual que vai ser a que vai ter, no caso, a possibilidade de executar em um certo momento. É isso, o meu nível de abstração é maior, eu faço o meu processo de busca no espaço de heurísticas e não no espaço de soluções. Essa que é a principal ideia, entendeu? É por isso que essa figura aqui, ela mostra isso, tá vendo? Eu tô subindo o meu nível de abstração. Ok? Muito bom, dá pra entender. Ela faz uma outra pergunta, Andres da Serra, de novo. As três heurísticas do HRISE são aplicadas em conjunto? Não, são separadas, tá certo? Então, aqui, quando você chama lá, quando você chama aqui, quando você usa, no caso, a implementação disso, que eu implementei, então, você diz que uma, uma, tá certo? Você escolhe uma, a outra, ou a outra. É por isso que são três, da HRISE Family, são três heurísticas, tá? Tá bem, agora uma do Adriano Almeida, da Capimp. As metas heurísticas possuem vantagens em relação às abordagens baseadas em IA, se é que possível comparar o desempenho entre elas. Aí, aí é o seguinte, tá certo? A questão é o seguinte, tá? Tudo é uma questão de perspectiva, tá? No ano passado, eu fui a um congresso lá, que é um congresso pessoal de pesquisa operacional, tá certo? E, no fundo, no fundo, aí é pessoal de otimização. E eles falam, o palestrante lá, um keynote speaker, ele falou uma coisa bastante interessante. Olha, inteligência artificial é otimização, é pesquisa operacional. Então, no fundo, é o seguinte, aí é uma questão de perspectiva. Eu considero, na minha interpretação, que a inteligência artificial é essa área mais geral de agentes inteligentes, em que busca e otimização é uma área delas. Então, no fundo, no fundo, da minha perspectiva, tá certo? Eu considero que esses processos de busca e otimização, algoritmos evolutivos, tal, tal, é de fato um ramo, um campo da IA. Assim como o machine learning é outro campo da IA. e assim como o deep learning, nesse caso, já é um campo de machine learning. Então, quer dizer, se você está querendo fazer a comparação disso com o machine learning, tá certo? Então, eu diria que é o tipo da coisa. Existem, existe, no caso, eu já vi trabalhos interessantes em que você usa, tá certo? Aprendizado com reforço junto com, tá certo? Com aprendizado profundo para você resolver um problema de interação, de combinação, otimização combinatorial. Então, eu acho que o seguinte, tá certo? Perceba que esse trabalho das hiperhóricas, aqui nesse caso, em particular, isso é muito baseado em algoritmos evolutivos, né? Então, nesse contexto, eu acho que considerando que você está falando para mim que eu entendo que talvez seja aprendizado de máquina, tá? Comparando a aprendizado de máquina com esses mecanismos de busca e de otimização, eu diria que uma das vantagens do método de otimização desses métodos é que, no caso, você pode ter um resultado que é uma população, tá? No final, você não tem uma solução única, você pode ter uma população e, nesse caso, você tem mecanismo de preferência, de escolha, que você pode selecionar uma ou outra solução que, a princípio, tem a mesma força, a mesma performance em termos de dominância de parede. Mas, por exemplo, uma das vantagens de abordagem que usa os algoritmos evolutivos é que, usualmente, basta que eu medie hiperurísticas, por exemplo, de seleção, elas têm um custo, né? Você vai, quer dizer, there is no free lunch, né? Ou seja, você aumenta esse nível de abstração aqui, mas, usualmente, o seu processo, o seu processo de execução, tá certo? Aqui, das hiperurísticas, ele demanda mais tempo do que uma meteorística de maneira geral, tá? Então, eu acho que seria uma desvantagem das, talvez, das, dos algoritmos baseados em, as abordagens baseadas em população em relação, tá certo, por exemplo, de uma maneira geral, com os algoritmos de machine learning. Se é isso que você quis perguntar. Certo. Aí, agora, uma pergunta do Felipe Carvalho, do Capimpe. Quais abordagens computacionais você usa para lidar com o custo das hiperurísticas? Por exemplo, processamento paralisado, uso de clusters, e etc. Essa pergunta é importante. No momento, tá certo, a gente, a gente fez esse trabalho com, baseado, tá certo, num framework bastante tradicional, que ele tem paralelismo internamente a ele, multifreading, mas, por exemplo, eu não implementei as hiperurísticas utilizando o conceito de paradigma de programação paralela, tá? Isso é uma coisa interessante, porque realmente demanda muito tempo, tá? E temos alunos trabalhando agora, duas alunas, e realmente demanda um tempo razoável numa máquina tradicional. Então, no momento, a gente não está implementando, mas não tem implementado isso, mas é um caminho interessante, por exemplo, tentar usar GPUs para isso aí, tá? E para você, porque realmente, dependendo do seu problema, você demanda um tempo razoável, né? E o que muitas vezes acontece, o que é extremamente frustrante, isso aconteceu várias vezes comigo, acontece com as pessoas que mexem com essas abordagens, é que às vezes você tem que mexer num parâmetro, porque aí você vai mexer no parâmetro, você quer executar tudo de novo, então isso demora muitas vezes, dias, para você ter o resultado, tá? Mas isso é um caminho interessante, tá certo? Que tiver algum aluno, justamente, tem uns trabalhos sobre isso, mas eu confesso a você que são trabalhos muito, na minha opinião, não se comparam a essas abordagens, esses frameworks mais tradicionais, que tentam paralelizar isso, mas eu acho um caminho bastante interessante, tentar utilizar para a programação paralela distribuída, usar GPUs, e assim por diante, tá? Para a gente tentar minimizar o tempo de execução das hiperhistorísticas, né? Tá certo, agora uma última pergunta, a do Adriano Almeida, também aqui da Capimpe, é possível utilizar hypervolume para minimização também, além da maximização dos objetivos múltiplos? Se sim, como isso poderia ser feito? Não, na verdade é o seguinte, olha, no fundo, a gente quer obter um hipervolume que seja o melhor possível, o maior possível, tá certo? Se você for ver aqui, no fundo, o hipervolume, ele tem utilizado, tem sido utilizado como mecanismo de seleção, né? Por exemplo, nesse caso aqui da Choice Function, tá? Esse exemplo aqui, ele é um dos indicadores de qualidade em que você, no caso, usa para você dizer qual hiperhistorística de baixo nível você vai selecionar, tá? E no meu caso, eu utilizei ele como fator de aceitação, no outro lado da história. Então, você pode utilizar isso. Agora, você pode utilizar o hipervolume como uma função objetiva? Pode, mas usualmente, entendeu? O hipervolume é uma medida de qualidade. Então, você pode, você pode usar qualquer indicador, mas no fundo, tá certo? O que você faz é você ter os objetivos do seu problema e aí você tenta minimizar ou maximizar os objetivos, aí você usa o indicador de qualidade para dizer se a solução é melhor ou não do que a outra. Você pode, pode, mas eu diria que não teria muito sentido, entendeu? Na minha opinião. Entendi. Então, acho que isso finaliza todas as perguntas e agradeço novamente pelo senhor, pela palestra, pela participação aqui, foi uma palestra muito boa, o pessoal gostou bastante. E, bom, é isso, professor. Ok, obrigado a vocês aí. se alguém tiver interessado em contato dos que estão assistindo em fazer aí um mestrado, um doutorado na minha lei de pesquisa ou mesmo, ou mesmo em outras, né? As inscrições estão abertas, então entre em contato aí, tá bom? Obrigado, abraço para todo mundo aí. Tchau. Obrigado, professor. Tchau. Tchau.